olá produtivo seja muito bem-vindo ao nosso canal eu sou o daniel e esse é o produtivo me cada um onde a gente fala sobre dicas de ferramentas de produtividade fala também sobre o notion brasil aqui a nossa querida comunidade do notion brasil fala sobre a questão de técnicas de produtividade fala sobre inúmeras coisas aqui tudo para você se tornar uma pessoa mais produtiva no vídeo de hoje a gente vai dar sequência no que a gente tem feito na montar a estrutura na organização da comunidade do notion brasil se você não viu esse vídeo na verdade faz parte de uma série no vídeo passado a gente trabalhou bastante na questão de criar essa primeira estrutura colocar as tarefas no devido lugar e agora a gente vai aprimorar um pouquinho mais tá acompanha essa jornada comigo porque eu não sei onde vai dar exatamente mas a ideia é criar uma organização né então imagina que a gente tá começando do zero aqui eu tô compartilhando a minha lógica então se você quer montar um sistema no notion esse vídeo certamente vai te ajudar tá então beleza é no vídeo passado a gente tinha separado algumas coisas aqui como criado uma database para projetos uma para trabalhar tarefas tinha vinculado enfim tinha feito algumas coisas e hoje a gente vai aprimorar um pouquinho mais provavelmente o vídeo vai ficar curto mas é certamente você vai tirar algum tipo de conhecimento novo aqui beleza então é por enquanto a gente tá dentro de uma página só e eu tive a ideia de separar então aqui dentro de voluntários a gente vai começar criando uma nova página aqui chamada tarefa tá eu sempre gosto de usar no singular acho que é uma boa uma boa prática que a gente pode aplicar aqui por enquanto pessoal eu vou usar um breadcrumb tá para gente poder navegar entre as páginas então eu gosto de usar esse padrão de colocar um divisor em cima breadcrumb e outro divisor embaixo e agora eu vou pegar aqui nos voluntários voltar nos projetos e aí eu vou pegar essa table aqui e vou mover pro voluntários eu acho que não vai dar certo provavelmente né mas sem problema a gente vem por aqui a gente vem no move to e aí a gente vai achar aqui onde está a tarefa espero que não tenha mais de uma página de tarefa tem voluntários então já achei tá então o que aconteceu aqui é que aquela database ela veio parar aqui dentro tá porque eu fiz isso só por uma questão de organização mesmo tá o vínculo já existe com o projeto então a gente pode fazer esse processo é claro que depois a gente vai colocar mais informações até vou aproveitar que essa essa ocasião aqui vou deixar um breadcrumb aqui colocar um outro divisor só para gente navegar mas é provável que no futuro a gente faça páginas talvez até hoje a gente já faça algumas páginas aqui uma outra coisa que a gente não tinha pessoal é é uma é um critério para que quando a porcentagem de tarefa seja cem por cento né o finalizado até o projeto seja considerado feito tá então vamos dar uma olhada aqui se a gente consegue por exemplo converter esse número aqui para para 100 por cento tá então vamos lá primeiro só lembrando eu tenho a database de projeto tem a database de tarefas e aí quando eu mudo status de uma determinada tarefa para finalizado eu acho que foi status que a gente utilizou então vem aqui feito na verdade o f finalizado ele fica como cheque e automaticamente no projeto isso muda porcentagem tá então primeiro teste que a gente vai fazer é vir aqui colocar pode ser propriedade mesmo por enquanto e a gente vai usar uma fórmula a gente vai tentar converter esse número para na verdade essa porcentagem para número então eu vou usar o t-number do r finalizado e vamos ver o que acontece zero vírgula vinte e cinco vezes cem e dá vinte e cinco então de certa forma eu consegui fazer com que se vinte e cinco por cento vire um número tá aí eu poderia fazer isso daqui se eu quisesse ó colocar um outro t-number colocar tudo dentro de de um outro t-number e aí eu tenho vinte e cinco por cento a ideia e aí a gente pode testar outros cenários é que quando eu chegar a 100 eu posso considerar isso como finalizado então vamos montar um ambiente aqui é eu vou na verdade eu vou fazer o seguinte eu vou lá nas tarefas então voluntários tarefas eu vou pegar essas tarefas aqui e vou colocar todas como feito tá depois eu volto aqui coloco certinho então feito agora eu posso voltar você pode ir navegando agora se você quiser clica aqui no em qualquer registro e clica aqui direto no projeto que você já cai na database certinho então aqui eu tenho cem por cento então eu posso fazer o seguinte vamos ver se vai dar certo tá eu posso usar um if se então esse esse resultado for igual a 100 então eu vou dar um tru não dá um falso então aqui ele mostrou para mim que deu certo se aqui for cem por cento ele vai dar um tru aqui né então eu poderia chamar esse campo de f né lembrando o conceito que eu utilizo quando é fórmula coloco f underline finalizado tá então f finalizado do projeto ok agora eu posso vir aqui então navegar para tarefa também então posso fazer essa ponte né navegar e posso mudar aqui só para gente testar o cenário tá então aqui no backlog e vai pronto tá 75 por cento e aí eu vou entrar no projeto aqui para ver se vai dar certo mesmo 75 por cento o f finalizado ele tá falso né então posso ocultar então vou contar sempre tá e eu sei que agora eu tenho um critério que define que sempre que eu tiver todas as tarefas de um projeto finalizados então ele vai concluir esse projeto esse vai ser o critério eu não vou ter que fazer mais nada na mão tá e isso vai permitir no futuro que eu filtre os dados né no caso os projetos pelo que tá em aberto pelo que tá finalizado tá depois a gente pode tentar até fazer um grupo então vou cortar aqui essa coluna também e vamos lá que mais a gente pode fazer aqui tá vamos vamos pegar aqui vamos voltar aqui tá um pouco confuso né mas se você voltar para a página inicial então a gente tem projetos e tem tarefas e aí a gente vai melhorando né essa questão visual com o tempo então até um detalhe como eu gosto de desenvolver primeiro faço uma assim faço uma ideiação né coloca as minhas necessidades então eu faço um levantamento de requisitos do que eu preciso depois eu faço um brainstorm para ver o que que eu posso pensar assim que tabelas que eu preciso o que informações eu preciso ligar uma com a outra enfim eu faço esse processo depois eu começo a criar essa parte que eu chamo de framework que quando eu tô criando a estrutura do sistema e só por último eu criei interface e aí também envolve a experiência de usuário né então aqui já temos um processo se a gente quiser entrar aqui nos projetos por exemplo a gente já tem uma visão melhor né do que que tá acontecendo aqui o f finalizado também eu posso ocultar geralmente essas colunas que eu uso f e que eu uso r eu geralmente eu oculto tá então eu vou vir aqui e vou ocultar e agora eu tenho os meus projetos esse projeto é do programa de voluntário é um projeto que já está acontecendo diga-se passagem tá é um projeto que a gente tá ainda hoje na verdade tô gravando no dia numa quarta-feira ainda hoje a gente vai ter uma live então é possível que na live eu já apresente um pouco desse sistema então para você que tá acompanhando tudo que a gente tá fazendo basicamente é isso que tá acontecendo agora tá então eu vou botar essa essa coluna de tarefas tava deixar sempre oculta e aí pessoal uma coisa que o notion tem um recurso legal e que poucas pessoas usam pelo exemplo que eu tenho visto é é que cada database cada database você pode criar modelos tá que eles chamam de templates né então template de databases então nesse caso aqui eu vou fazer um bem básico mas possivelmente a gente vai aprimorar isso também geralmente esse template né de database eu faço na etapa de interface eu não faço nessa etapa inicial porque não faz sentido muita coisa pode mudar os campos as colunas as conexões mas como a gente tá nesse processo meio que real time e e fazendo aprimoramentos eu vou criar um aqui só para a gente ter um exemplo e depois no futuro a gente melhora tá então como que funciona você clica aqui em new template né você vai colocar um nome tá que ele vai aparecer numa lista então eu vou colocar aqui ó ativar detalhes da tarefa se você quiser você já pode diga-se de passagem definir um tamanho padrão tá então vou deixar sempre como pequeno depois eu mudo o r finalizado não precisa né eu vou deixar sempre oculto e aí você poderia já deixar uma informação por default não é o nosso caso aqui por enquanto tá então o que eu vou colocar aqui primeiro eu vou colocar sobre tá aí eu gosto de usar ícones então o que que eu faço aqui ó é eu vou colocar dois pontos e aí eu vou colocar info só que não indo né é info info e aí eu posso colocar um ícone aqui tá se você tiver no windows é ou no linux vai depender do seu sistema ou no android de repente então o ícone você tá vendo esse daqui que eu tô usando o mac mas cada sistema operacional tem o seu então vou colocar uma dica aqui coloque detalhe detalhes da tarefa que deve ser realizada beleza vou colocar um outro aqui vou colocar um book de livro né vou chamar de histórico coloque detalhes do histórico da atividade beleza e aí por último aqui eu vou colocar um finish conclusão coloque detalhes do que foi concluído tá beleza é o que que a gente pode fazer também a gente pode colocar um ícone aqui então vou colocar um ícone de check pra ficar como um padrão aqui tá vou colocar esse daqui o que que vai acontecer agora pessoal é como eu disse pra vocês só que eu acho que eu fiz uma coisa errada pensando bem porque eu fiz um template aqui pra pro projeto eu acho que isso daqui era mais pra tarefa né então vou fazer o seguinte é é que eu falei pra vocês se eu errar eu vou errar vou copiar tudo aqui só copiei beleza vou pegar vou lá nos voluntários vou lá nas tarefas e aqui vou criar nessa database tá então ativar a tarefa certo aí o projeto não vai ter nada o status sempre vai ser começar com o backlog né na fila aqui eu vou dar um hide sempre ocultar e jogo aqui ele vai perguntar se eu quero sincronizar não e aí beleza tá aqui o histórico tudo bonitinho vai ficar fácil agora só para eu não esquecer já esqueci de uma coisa aqui ó tem que editar então clico para editar e vou colocar o ícone aqui do check vamos lá aqui check beleza vou voltar lá no projetos eu falei pra vocês que eu gosto de usar tudo no singular aí eu entro aqui tá projetos mas beleza projeto ok e aí agora que eu venho e deleto tá não é aqui que a gente vai usar posso só deletar aqui beleza aí o que que vai acontecer pessoal aqui nas tarefas a tarefa que a gente vai acompanhar hoje é na live é a definição de skills então eu clico no open você vai ver que já aparece aqui você pode ter inúmeros itens aqui quando eu clico em ativar tarefa ele já vai atualizar para mim aqui tudo bonitinho com as informações tá então só só para mostrar aqui como eu preencheria tá então aqui eu colocaria o seguinte definir quais são os que os que os voluntários poderão fazer não sei se é a palavra mas poderão ajudar na comunidade beleza talvez eu melhore isso depois histórico então eu posso colocar aqui na aula né porque é um dado dinâmico então hoje as 2 59 da manhã beleza então eu coloco eu vou colocar assim é tarefa a tarefa iniciada aí nesse caso específico eu já tinha pensado em quais os skills então eu vou mudar um pouco a estrutura dessa tarefa posso colocar aqui ou se tem alguma coisa com um job aí posso colocar assim ó skills então você vai estar vendo isso no futuro né provavelmente você você já vai ter visto quais são na live né então eu vou colocar aqui tá então um dos skills que a gente precisa é de designer designer beleza é ajudará na criação das artes da dos nossos perfis beleza tá aí o aí eu posso deixar negrito aqui ficar mais bonitinho tá nossa peraí acho eu colei de novo sei lá que que eu fiz aqui beleza designer aí a gente vai ter também um outro que é o expert então vou fazer assim para ficar o negrito mais fácil tá nos ajudará dando suporte para outros usuários através do próprio notion a minha ideia na verdade é criar uma base de dados onde as pessoas possam a meio que abrir chamados sei lá alguma coisa assim beleza outra vez levar isso para o gente talvez seria uma boa a gente vai conversar sobre isso beleza pessoal talvez é já esteja definido quando você tiver vendo esse vídeo e um outro porque antes a gente tinha cinco né é skills eu quero reduzir para para três tá e os nomes podem mudar também mas eu vou chamar aqui de explorador qual que é a explorador e descobrir e cadastrar novos conteúdos em português português do no chão tá então é a comunidade também vai servir para dar suporte né para que as pessoas possam certa forma é consumir conteúdos em português tem muito criador inclusive eu né que cria conteúdo para comunidade aqui brasileira em português no geral então é legal que a gente tem um local para catalogar tudo isso beleza bom acho que por esse vídeo é mais ou menos isso eu vou mudar o status aqui para fazendo né já que eu já comecei é amanhã a gente vai conversar bastante sobre isso com a comunidade e aí a gente vai evoluindo o nosso sistema beleza espero que você tenha curtido se você não é inscrito aqui no canal inscreva-se tem vídeo novo toda semana tem live tem muita coisa acontecendo então se inscreva se você puder compartilhar esse vídeo com o pessoal também vai ser muito legal vai ajudar muito e a nossa ideia é criar uma comunidade forte estruturada e também no meio desse processo mostrar como a gente vai fazer para que você possa aproveitar mais ainda do notion beleza é isso muito obrigado e até o nosso próximo vídeo e aí